Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai de rotina capilar com receita caseira. Hoje a gente vai fazer uma receita caseira de babosa. Gente, fazia muito tempo que eu não trazia pra cá uma receita caseira, né? E também fazia muito tempo que eu não usava babosa. E aí eu me lembrei que o que? Eu tenho dois vasos lá atrás cheios de babosa, que precisam ser usados. Então eu resolvi gravar, aproveitar que o meu cabelo está precisando de uma hidratação e aproveitar também pra compartilhar com vocês, tá? E aí ó gente, ele tá assim e também ele tá precisando demais de uma hidratação porque eu não lembro quando que foi a última vez que eu fiz uma hidratação. Tipo assim, de falar, vou tirar esses dias pra fazer a hidratação no meu cabelo. E também eu ando muito, muito, muito abusando da água quente nesse cabelinho. Então eu resolvi juntar o útil ao agradável, né? Fazer esse tratamento no meu cabelo e compartilhar com vocês. Então bora lá pro vídeo de hoje. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, se ainda não é inscrito, compartilhar esse vídeo com a sua amiga. E assim está o meu cabelo. Então memorize isso aqui porque quando a gente acabar o tratamento a gente vai vir com um depois. E antes da gente ir pro nosso vídeo e pro tratamento de hoje, eu vou falar pra vocês que o vídeo vai ser mais narrado, tá? Porque aqui na rua, gente, tá muito barulho. Tem barulho de carreta, né? Caminhão. E também tem vizinhos reformando. Então tem barulho de bitoneira. Enfim, de várias coisas. Então o vídeo de hoje vai ser mais narrado por esses motivos, tá? Pra entregar um conteúdo melhor pra você. Agora bora lá pra nossa receita caseira. E já que a nossa rotina capilar consiste em uma receita caseira. Aí vai ser de babosa. Já venho pro quintal pra cortar uma folha da babosa. Escolho assim, a folha mais suculenta. E já vou direto com a folha cortada aqui pro tanque. Eu deixo, gente, ela sendo lavada em água corrente por aproximadamente uns dois minutos. Vocês vão reparar que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Que já do lado do tanque, eu deixo uma bacia cheia de água. Porque eu coloco a folha da babosa nessa água por uma hora. Depois que dá uma hora, gente, eu venho trocando a água e deixando a babosa por mais uma hora. Porque assim, a babosa, ela não causa alergia. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a babosa, ela pode causar coceira e irritação na pele. Então desse jeito não causa. Temos dois vasos com as babosas. Porque assim, eu jurava que não ia pegar. Demorou muito pra pegar. E aí, ó, depois que pegou, menino, o negócio não parou mais de crescer. Olha aqui com um monte. Gente, eu não sei vocês. Eu não sei se é coisa na minha cabeça, se é psicológico. Mas assim, me dá agonia de olhar pras babosas. Eu não sei, eu sinto uma leve agonia. Eu sinto que ela vai tomar conta da minha casa inteira. Eu não sei explicar, sério. De olhar, se toca, eu não tenho agonia. Mas de olhar, me dá agonia de ficar olhando. Gente, me conta aqui nos comentários se é só eu que tenho essa agonia. Tchau, 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 tchau. Bom, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês mais de perto como que fica a babosa. Vocês viram que eu só bati ela. Eu não bati com água, ó. Ela fica numa espuma mesmo, ó. Me lembrei do porquê que fazia muito tempo que eu não usava babosa. Porque ela é muito liguente. E lá no banho, gente, não vai dar pra mostrar pra vocês. Mas eu já vou mostrar. Eu vou misturar a babosa com essa máscara aqui de tratamento da Scala. Que é a Jaborandi e Camélia do Campo. Eu gostei, tá? Acho que ela desmaia bem o meu cabelo. Então vai super funcionar. E pra dar um que a mais nessa misturinha, eu vou estar misturando também esse óleo capilar. Que é o óleo de coco, tá, gente? Vocês não precisam usar o óleo. Só essas duas aqui, a babosa. E uma máscara de tratamento da sua preferência já é o suficiente. Mas como eu tenho aqui esse óleo de coco, eu vou estar misturando tudo aqui. Mexer e aplicar no meu cabelo. E agora, bora lá pro banho. 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 E foi assim o resultado do tratamento de hoje. Bom gente, eu gostei bastante do resultado. Eu até estou com dó de ficar amassando ele, sabe? Pra quebrar o dorinho do creme. E gente, eu amei. E eu achei que meu cabelo ia pesar. Porque eu exagerei um pouquinho na hora de aplicar o óleo. Mas ficou assim, muito, muito bom. Tá muito macio. E ao mesmo tempo, tá muito leve. E eu sei que o tratamento funcionou quando o meu cabelo fica assim, mais murchinho. Por mais que ele seja curto. Então, gente, foi esse vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.